E voltamos ao vivo ao Rio de Janeiro, o repórter Matheus Kueuser continua acompanhando a convenção do PL que vai oficializar em instantes a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Oi Matheus. Olha Vitor, à medida que a gente vem acompanhando aqui a convenção, a movimentação é muito grande aqui no Maracanãzinho, afinal falta pouco tempo para que o presidente Jair Bolsonaro possa chegar no local. A gente já tem a confirmação de que o governador Cláudio Castro já chegou aqui no local e agora, a cerca de um minuto, foi informado que Daniel Silveira também está aqui no Maracanãzinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Há uma expectativa muito positiva, a organização acabou de falar como vai proceder a chegada do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai conseguir ter um acesso muito próximo ao público, ele não vai só ficar no palanque, mas vai conseguir também caminhar na proximidade aqui dos seus apoiadores. Há uma grande expectativa para essa chegada e eu consegui conversar com alguns apoiadores e a gente confere agora o depoimento de uma senhora que veio do Rio Grande do Sul. Há uma grande expectativa a todo momento, tocando o hino nacional aqui no Maracanãzinho. Nesse aguardo para a chegada do presidente Jair Bolsonaro. Há também uma grande expectativa que a primeira-dama possa também se pronunciar aqui no local. Segundo as últimas informações, Bolsonaro deve falar sobre todo esse momento em que passou, nesses três anos, uma série de dificuldades em relação à imprensa que, segundo ele, teria o atacado por diversas vezes. Mas, segundo os seus assessores, o seu depoimento deve ser em discussão às questões de políticas públicas, ao seu trabalho feito e também, nesse último momento, a seus investimentos feitos na área social, como os projetos do auxílio social. A gente vai seguir acompanhando aqui toda essa movimentação. Há poucos instantes, a questão toda das pessoas e das convenções e outros candidatos estarem também já começando a se posicionar no palanque. Então, dentro de instantes, é chegada e aguardada a chegada do presidente Jair Bolsonaro aqui no Maracanãzinho. Com o Elzer, deixa eu te fazer uma pergunta, a Elisângela aqui falando. A movimentação aí está intensa, está enorme, muita gente. O Maracanãzinho já está lotado ou ainda não? Olha, Elisângela, começou devagar aqui a entrada porque uma série de recursos foram feitos em relação à segurança, não só de quem está aqui, mas principalmente do presidente Jair Bolsonaro, que já confirmou que vai estar utilizando um colete à prova de balas, em virtude de tudo que já foi registrado. Mas sim, Elisângela, uma movimentação intensa aqui na parte onde a imprensa está localizada, na parte de trás, todo o ginásio já está bem cheio. Pessoas que chegaram muito cedo, eu conversei com apoiadores que por volta das 4 horas da manhã já estavam aguardando aqui em frente ao ginásio do Maracanãzinho. Uma intensa fila se formou desde cedo e esse pessoal ainda está entrando aqui no local porque a expectativa é que ele chegue dentro de instantes, mas depois do pronunciamento dele, muitas pessoas ainda devem estar aqui porque afinal muitas pessoas vieram de diversos estados para acompanhar esse momento tão importante e tão aguardado. com outras pessoas que eu conversei aqui também, muitas delas falam de uma situação em relação às pesquisas eleitorais. Muitas delas, muitos dos seus apoiadores, estão preocupados em relação a essa questão. Mas a fala também concedida pelo senador Flávio Bolsonaro, ele falou que está muito tranquilo em relação a essas pesquisas, pesquisas que também são feitas pelo PL que mostram que o candidato, o presidente Jair Bolsonaro, estaria à frente aos demais candidatos. Ele deve falar também sobre essa questão no seu pronunciamento que deve acontecer em instantes. A todo momento o hino nacional é tocado aqui no local, as pessoas estão com cartazes e também com a bandeira do Brasil. Vou seguir acompanhando aqui e assim que o presidente Jair Bolsonaro chegar no local, a gente traz tudo em primeira vão, ao vivo, aqui na Jovem Pan. E enquanto o presidente não chega, Matheus, o que é que está acontecendo por aí? A gente viu um palco aí atrás de você, imagino que é ali onde o presidente Bolsonaro deve discursar daqui a pouquinho. Mas enquanto não chega o presidente, a gente vê que está grande a movimentação, tem alguma apresentação ali acontecendo. Queria que você detalhasse para a gente, é um show musical ou não, se até está com uma dificuldade aí para ouvir as nossas perguntas, porque o barulho é muito intenso, né? Claro, todo mundo muito agitado, aguardando o presidente. Mas o que é que está rolando agora nesse esquenta, digamos assim, para o discurso? Pois é, Vitor, para falar aqui está difícil porque realmente a todo momento diversas músicas são tocadas, não só como hino nacional. E há poucos instantes a produção preparou um vídeo contando toda a trajetória política do presidente Jair Bolsonaro. Sobretudo nesse momento, desde 2008 até agora, falando de tudo que ele realizou e também fazendo uma prospecção, caso seja reeleito com seus projetos. A todo momento, muitas pessoas e também como o governador Cláudio Castro, que esteve aqui no local, ele se pronunciou prestando apoio, assim como outros candidatos que buscam a reeleição. No palco principal, a gente percebe que não só apoiadores, mas principalmente políticos, em determinados momentos fazem os seus pronunciamentos em apoio ao candidato, ao pré-candidato e presidente Jair Bolsonaro. Há um clima aqui de muita tranquilidade por parte dos apoiadores, que estão confiantes e a todo momento se pronunciam, procuram a mídia para falar sobre essa grande expectativa e também para apoiar tudo o que o presidente Jair Bolsonaro já conseguiu realizar desde 2018, Vitor. Ok, vamos seguir acompanhando então e a gente volta a te acionar daqui a pouquinho, Matheus. Obrigado por enquanto. Obrigado por enquanto.